Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, deputado Guimarães continua aqui ao meu lado e nós estamos neste grande hotel que também foi elogiado pelo deputado aqui e recebendo empresários, deputado, para discutir algumas questões até de investimento e também até que foi pedido aqui pelos empresários que acredito que o senhor vai levar essa questão da criação da superintendência do Banco do Nordeste aqui no Cariri, deputado. É uma reunião importante, você acompanhou aqui por vários empresários, investidores do setor de calçados, de todo o setor da economia de Brasil do Norte, Barbalha especialmente e vieram discutir dois assuntos comigo, porque eu represento essa região em Brasília. Primeiro, os casos junto ao Ministério da Fazenda é a equalização dos juros das dívidas, daqueles empresários e investidores que tomaram empréstimo, passaram e que estão pagando taxas superiores, aquelas taxas que são cobradas por aqueles que recebem, que tomam empréstimo atualmente. Portanto, essa equalização dos juros é importante que eu assumi o compromisso de defender junto ao Presidente Dilma e junto ao Ministro da Fazenda Guido Mantra. É uma reivindicação justa, foi importantíssima essa reunião aqui com os empresários do Cariri, especialmente do Juazeiro do Norte. E além disso, o pleito, o justiço, que é pela constituição aqui de uma superintendência regional do Banco do Nordeste, pleitos todos viáveis. É a região do Cariri e Marcelo, ela se autonomizou muito em relação à Fortaleza e Recife. Ela tem vida própria, tem voo próprio. Nós estamos agora ampliando o aeroporto Arrando Bezerra, daqui a pouco se instala a Universidade Federal do Cariri. Aqui nós temos tudo para fazer dessa região. É o coração do Nordeste, porque aqui converge todo mundo. O aeroporto daqui vai ser o aeroporto de porta de entrada para o nosso desenvolvimento. Os estados da Paraíba, do Piauí, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, todos convergem para cá. Aqui vai ser a capital, o Cariri vai ser a capital do Nordeste, porque aqui nós temos os grandes investimentos. E essa universidade que foi criada pelo governo Lula e pela Presidenta Dilma vai ser o grande diferencial. A partir dessa iniciativa se agregam todos os outros projetos estruturantes para a região. O Banco do Nordeste sempre foi muito importante, né? Sempre cumpriu um papel. Aliás, essa região não teria tido esse crescimento que teve sem o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, no governo Lula, para cá, investiu fortemente, liberou os recursos do FNE. E essa região tem que ser muito grata ao governo Lula, à Presidenta Dilma, especialmente ao Banco do Nordeste, tudo aquilo que ele vem fazendo pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pelo alavancamento do crescimento de Juazeiro e região do Cariri. O trabalho do senhor não para para esse setor? Evidentemente, porque eles geram emprego, são setores estratégicos da nossa economia e que precisam cada vez mais do nosso apoio. Deputado, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui no programa. Um feijãozinho agora, sim, também, porque a gente é filho de Deus, né, Marcelo? Vamos dar um pouquinho de... forrar um pouco, como diz lá, um feijãozinho para forrar o estômago, como diz minha mãe, lá no sertão de Xeramundi. Tá certo, deputado. Muito obrigado pela simpatia, pela parceria que o senhor tem aqui conosco com o programa Multimídia, esse carinho. E a gente continua junto, viu? Com certeza. Multimídia já faz parte da nossa vida, das nossas relações e parabéns para vocês. Muito obrigado, deputado. Sucesso. Muito obrigado. Fique ligado. Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale. E tem mais, não saia daí, não.